Eita! Olá! Boa tarde! Estamos começando mais um Cozinha Amiga nessa quarta-feira. E a gente aqui, ó, com a receitinha regional, aquela que é quase unanimidade nacional, que é o nosso escondidinho. Esse é o escondidinho de calabresa, super suculento, super especial que eu preparei pra vocês. Tem com creme de mandioca, aquele purezinho. Tem o purezinho também aqui de mandioquinha também, ó, que é pra dar aquela diferença. Você fazer aí dois escondidinhos diferentes, bem saborosos, bem cremosos, aquele creminho bem molinho que você quer aprender a fazer. Gratinado, bem gostoso, com a calabresa surpresa, que a gente vai aí fazer uma dica super especial só pra quem assistir até o final vai saber. Mas é o seguinte, vai lá, pega seu papel, sua caneta, que daqui a pouquinho a gente já aprende essa delícia de escondidinho, depois do intervalo. Voltamos com o nosso Cozinha Amiga. Hoje um prato tradicional do Nordeste, escondidinho, que todo mundo gosta, todo mundo ama, faz sucesso em qualquer mesa, gente. Porque tá cremoso. E por falar em cremoso, eu vou te ensinar agora a fazer o nosso creminho de aipim, de mandioca. Anota os ingredientes. Você vai precisar de 500 gramas de mandioca cozida. Uma xícara de chá de leite. Uma colher de sobremesa de manteiga. Uma xícara de chá de mussarela ralada. E sal a gosto. Esses são os ingredientes pra gente fazer aquele purezinho de mandioca, aquele purezinho de aipim, como se fala no Nordeste, né, de onde esse prato vem. Lá o pessoal da Paraíba, Recife, da Bahia também, a gente costuma sair de casa pra comer escondidinho. Fala assim, vamos comer escondidinho? Vamos. Vamos começar pelo nosso creme. Então assim, como a gente vai bater no liquidificador, o ideal é colocar primeiro o líquido. Eu já vou colocar o leite, vou deixar um pouquinho aqui à parte, caso a gente precise, né, na hora de mexer um pouquinho mais. Aí eu vou colocar um pouco da mandioca já, uma partezinha dela aqui, ó. Não põe logo tudo de uma vez não, gente. Põe aos pouquinhos, porque facilita você bater no seu liquidificador. Se você tiver em casa, aquele espremedor também pode usar. Vou colocar um pouquinho assim, ó, e vou já bater uma parte, tá bom? Vamos lá. Um, dois, três, e... Vou colocar mais um pouquinho aqui do nosso aipim. Você vê que ele vai formando um creme. Esse creme aqui, se você gostar bem molinho, quase uma sopinha, já dá pra tomar. Mas eu quero ele um pouquinho mais firme, tá? Vou colocar mais um pouco. A mandioca a gente cozinhou só na água, bonitinho. Deixa pra colocar o sal depois, pra não ficar com muito sal, tá? Porque depois que você cozinha, o sal tende a aumentar. Vamos bater de novo. Sucesso. Esse leite, gente, que a gente bate aqui dentro, ele é mais pra poder dar a liga mesmo de conseguir bater a mandioca, né? Porque a ideia é que ela fique mais maleável e aqui no fogo a gente pode terminar de misturar. Olha que delícia esse creme, ó. Olha que maravilha. Molinho. Todo mundo pode comer, não tem perigo de quebrar o dente. Tudo certo. Vou aqui, ó. E lá vem ela, cheia de graça. E aí, Sandroca, tudo bem? Tudo. Deixa eu começar aqui pra você. Por favor, Sandroca. Aí, o três. Tô aqui fazendo um creminho, um purezinho de aipinho, mandioca. Você gosta, Sandroca? Gosto. Gosta, né? Gosto. Eu também adoro, viu? Isso aqui. Coloca aqui o finalzinho pra não sobrar nada. Tá bom aqui já. Vou colocar isso aqui na nossa pia. E aí é o seguinte. Pra fazer esse purezinho aí da mandioca, a gente vai colocar um segredinho aqui. O primeiro segredo do dia, porque tem vários hoje, viu? Não perca. Aí, ó. Põe a sua manteiguinha. A manteiga vai ajudar a dar mais cremosidade ainda ao seu creme de mandioca, ao seu purê de mandioca. Além de dar um brilho, viu, gente? Porque fica bonito, fica bacana. A mandioca, ela por si, ela não tem tanto brilho. Então, a manteiga ajuda a dar tanto brilho quanto também a dar cremosidade. E aí você fica com o seu prato bonito, suculento, apetitoso e bem cremoso. Aí agora aqui a gente vai só mexer, ó. Acerta um pouquinho do sal. Agora é hora de colocar sal, viu? E aí, Sandroquinha? Tudo bem? Tudo. Daqui a pouco a pessoa ajuda aqui pra você me ajudar aqui a mexer esse purê, que daqui a pouco a gente vai fazer um recheio Sandroca. De calabresa, né? É, mas tem segredo. É. Tem segredo. Então por isso que a pessoa não pode deixar de ficar assistindo. Não, opa, Sandroca, menina. Exatamente. Não pode, Sandroca. Vai ficar muito bom. Olha aqui, ó. Tá bem consistente, né? Tá bem, né, Sandroca? Olha aqui, ó. Tá ótimo. Aí você vai mexendo. Quanto tempo você mexe? Aqui a manteiga ainda tá sólida. Então você tem que ir mexendo até a manteiga derreter e ele começar a dar aquela... Querer ferver. Não vai ferver que nem água, né, gente? É que nem aquele dia do vatapá. Lembra? Ele dá aquele puffzinho que nem pântanozinho, né? Mas fica uma delícia. Aqui. Vamos mexer com amor. Olha, gente, essa é uma opção de purê que eu vou fazer, mas hoje também tem mais uma opção que eu vou fazer pra você aí ter suas escolhas, né? Fazer aquela... Tem a mandioquinha aqui que também tem outro segredo. Eu vou fazer de uma forma diferente pra você ter opções de fazer também em casa. Sandroquinha, você quer então vir aqui me ajudar a mexer e daqui a pouco já vou dar os ingredientes do recheio. Isso. De calabresa, né? É, de calabresa. Bom, gente, então o nosso recheio de calabresa é super gostoso, super especial, tem segredo. Então anote os ingredientes. Para o recheio do escondidinho de calabresa, você precisa de 500 gramas de linguiça calabresa, duas colheres de sopa de tolcinho picado, uma cebola picada, dois dentes de alho amassados, e salsinha a gosto. Pronto, esses são os ingredientes do nosso recheio. Vocês viram que a mussarela do jaipim, do de mandioca, ficou aqui de fora, né? Então essa aqui a gente vai guardar porque a gente não vai colocar ela no nosso purê agora. A gente vai colocar ela depois pra gratinar. Então vamos começar então a fazer o nosso recheio de calabresa. Que assim, eu vou colocar primeiro esse bacon, que é o tolcinho, né? Que é aquela gordurinha do bacon. Pra gente, você aquece a panelinha, tá aquecidinha. A Sandroca já aqueceu pra mim. Obrigada, viu Sandroca. Tá ótimo assim, né? Tá ótimo. Aí a gente vai colocar aqui o tolcinho. Daqui a pouco ele já vai começar a pegar. Quando a gente começar a sentir aquele cheirinho de tolcinho, já vai tendo aquela delícia. E outra coisa, viu gente? Gente, aqui eu tô sugerindo hoje você fazer com o tolcinho como gordura, que é mais uma opção de gordura. Às vezes a gente faz aqui com azeite de oliva, a gente já fez com o próprio bacon, puro, não foi Sandroca? Então é bom você saber que você pode usar gorduras diferentes e dar sabores diferentes. Então você faz um escondidinho hoje com um azeite de oliva, amanhã você faz com o tolcinho. Você vê que ele já vai soltando a gordurinha aqui, ó. Tá vendo? Aí não tem necessidade, né, de colocar. Não tem necessidade de colocar mais azeite, né Sandroca? Olha aí como ele vai soltando. Ele é pura gordurinha, então não põe muito não, pra não ficar muito gordurento. Põe quantidade boa, aqui ó, pra ficar bacana. Quando você vê que tá brilhando embaixo, é porque isso aqui é a gordurinha do próprio tolcinho mesmo. Enquanto a gente vai dourando aqui esse tolcinho, será que a gente tem perguntinha do público? Vinícius Tanaka, um beijo Vinícius, obrigada pela sua pergunta. Eu posso acrescentar requeijão no recheio? Eita Vinícius, rapaz, você pode, viu? Pode, deve, vai ficar uma delícia. Eu amo fazer com requeijão no recheio, especialmente quando eu faço de abóbora, por exemplo. Aí eu gosto de colocar requeijão no recheio. Então vai ficar muito gostoso, vai ficar bem cremoso. Sugiro que assim que você fizer, se eu colocar o requeijão, você já serve imediatamente. Vai ficar bem bom e requeijão combina com tudo, né, Sandroca? Eita, menina. Olha como já tá ficando o nosso tolcinho. Nossa, ótimo. Tá bonito, né? E esse? Esse aqui já tá também no esqueminha, Sandroca. Aí a gente já pode esperar, pode. Vou desligar ele. Pode desligar. Bom, o nosso tolcinho aqui tá no ponto da gente colocar a cebola, porque ele ainda vai continuar dourando, a gente vai só acrescentando ingredientes, entendeu? Então você não se preocupe não, que já tá aqui, ó. Eita, menina, esse cheirinho. Vamos colocar aqui a cebola. Aí você vai dar aquela douradinha na cebola. Junto com o tolcinho. Cada coisa que você for colocando, você vai colocando aos pouquinhos. Olha que lindo. Ele vai ficando douradinho, gente. Isso aqui depois, quando você misturar com a calabresa, vai ser o máximo. Aqui. O cheirinho tá maravilhoso. Falando em calabresa, tem um segredinho que eu fiz ali na calabresa. Você viu que ela tá moída, né? Ela não tá inteira, nem em rodelas. A gente... Eu tenho ali a calabresa defumada, porque eu tava aqui falando com vocês sobre a calabresa. Que assim, o ideal, enquanto ela doura aqui, ó, eu vou falar sobre essa calabresa aqui. A calabresa que eu tô usando é a calabresa defumada. E eu tô usando a calabresa defumada porque ela fica mais gostosa nesse tipo de comida que é o escondidinho, porque você sente bastante a carne. Então, ó, eu vou até... Tem uma partida aqui pra vocês verem. A diferença dessa calabresa defumada, eu vou até cortar aqui um pedacinho, ó. O ideal é sempre você cortar os pedaços assim, antes de você processar ou moer. Se não tem um processador ou moedor em casa, aquele moedor antigo, na minha avó tinha aquilo. Você pode cortar assim, ó, ela bem fininha. Aí você depois vai fazendo ela bem picadinha, tá vendo? E aí vai ficar tão gostoso quanto. Pode fazer em rodelas também. A calabresa defumada, ela tem assim, essa pelezinha mais marrom. Tem gente que gosta de tirar a pele, você pode tirar se você preferir. Eu prefiro deixar porque como eu quero muito do sabor defumado aqui nesse prato, a pele, como o processo de defumação é de fumaça mesmo, então a pele, ela fica mais com esse saborzinho gostoso, sabe? Esse sabor carregado de nordeste, carregado de sertão, que eu particularmente amo e eu acho que vocês também gostam. Então assim, ó, vou guardar essa calabresa aqui que a gente não vai usar. Era só uma das dicas, mas se não quiser usar defumada, você não usa. Mas eu te indico usar porque faz toda a diferença, né, Sandroquinha? Faz. Toda a diferença. Então aqui, ó. Ah, vamos botar o nosso alho. Coloca o alho. Você diminuiu aqui o fogo, não foi ótimo, Sandroquinha? É, ótimo. Maravilha. Você põe o alho. Não, não, tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Aqui o alho. Enquanto o nosso alho doura, eu vou dizer um negócio pra você. Essa calabresa, eu não moí só não. Eu fiz um negócio aqui com ela, que é um negócio que fica uma delícia. Dá aquela diferença no sabor e no aroma e também na maciez. Eu pus uma dosezinha de pinga, de cachaçinha. Você pega lá, bota aqui dentro, não bebe não, tá? Bota aqui e não se preocupe que depois que ela aquecer aqui, ela não vai perder. Ela vai perder o álcool, ela não vai perder o sabor, mas vai perder o álcool. Então qualquer pessoa pode comer. Criança, pode comer e depois dirigir, que não vai ter problema nenhum. Mas tem que aquecer primeiro. Então eu vou colocar aqui, ó, nossa calabresa. Aqui o restinho da cachaçinha. A gente põe também. Será que temos perguntas sobre o recheio? Tereza Mendonça. Um beijo, Tereza. Quais outras opções de recheio você sugere? Ó, é o seguinte. Recheio de escondidinho é aquele que sua criatividade mandar. Então pensa assim, proteína. Pode ser frango, pode ser carne, pode ser carne do sol, pode ser carne moída, pode ser camarão. Só cuidado aí se você for fazer camarão, você não põe muito, tá? Não põe muito camarão lá, muito tempo no camarão pra poder ele ir pegando aquele pontinho gostoso. Então você pode pirar com a cabeça, sabe? Fazer até de cogumelo, fica bom também escondidinho. Fica, ó, uma delícia. Sandroquinha, não é gostoso? É. Enquanto você faz sua mágica aí, Sandroquinha, refogando essa nossa calabresa, a gente vai fazer aqui, gente, um outro recheio, uma outra cobertura, que é de mandioquinha, tá? Essa cobertura de mandioquinha, ela é diferente, ela é tão macia quanto e vai ficar uma delícia também. Então você vai colocar no seu processador, mas naquele mesmo esquema. Não tem o processador, amassa, naquele amassador, amassa até com mão, com pilãozinho. Quem tem aquela peneirinha de ferro também pode amassar com a colher, a peneira de ferro. Aqui, ó, vamos lá. Pôs aqui sua mandioquinha, o leite. Só que aqui a gente vai fazer uma mandioquinha, um purêzinho mais temperado. A gente vai colocar um dente de alho. Então se você gosta de mais tempero ou aquela coisa aqui pra mudar mesmo, assim, ah, eu quero fazer uma coisa diferente, vamos mudar. Então bota um pouquinho de alho que vai ficar massa, vai ficar uma delícia e todo mundo vai gostar e vai dizer assim, o que é que tem nesse purê? É alho. Vamos bater? Prontinho o nosso creme de mandioquinha está batido. Aí eu vou colocar ele lá na panela. Aqui, ó. Vou pôr nessa panelinha aqui, Sandroca. Pronto. Oi, amarelinho, né? Amarelinho, né, Sandroquinha? Você me ajuda aqui? Me ajuda. Por favor. Segura assim. Aí. Aí tem outro segredo aqui. Já dei quantos segredos hoje? Uns três, né, gente? Vocês estão sabendo já todos os meus segredos culinários. Ninguém vai mais achar minha comida inesquecível, inacreditável. Todo mundo já sabe fazer agora. Aqui, a mussarela vai dentro do purêzinho. Ó. Põe aqui. A gente vai mexer até ela derreter. Sandroca, eu vou te pedir ajuda pra você mexer aqui essa mussarela. Eu vou até baixar aqui um pouquinho. Pois é. Eu vou lavar minha mãozinha pra picar uma salsinha. Tá. Hoje a gente tá cá andando, hein, Sandroca? É bom que a gente perde um pezinho e aí depois pode comer sem culpa, né? Lógico. Lá vem aqui minha mãozinha. Vamos picar uma salsinha. Aqui o papelzinho. Pra gente colocar na calabresa. Pra pelo menos dizer que tem verde, né? É. Mas fica com sabor delicioso. Aqui, ó. Vou pegar um pouquinho aqui da nossa hortinha, que você já conhece. E aí, gente, ó. Picar a salsinha. Salsinha dá super sabor. Você poderia até colocar uma outra erva também, se você gostar. Eu acho que o hortelã ia combinar bem com a calabresa. Né, Sandroca? Hortelã. Hortelã fica gostoso. Eu acho que coentro não, porque eu gosto de coentro mais no peixe. Mas manjericão também, eu acho que tá bom. Manjericão também. Ah, fala em manjericão. Eu vou pegar um manjericão especial aqui rapidinho, que eu ganhei hoje. Depois eu conto. Agora não. Depois eu conto. Esse manjericão lindo, perfumado. Perfumou o estúdio todo. Vou usar ele aqui, ó. Pronto, Sandroquinha. Foi, minha filha. Ó, ótimo. Que a gente já vai montar daqui a pouco, né? Vai. Vai montar. E daqui a pouco ele vai pro forno ainda, tá, gente? Vocês acham assim, ah, a calabresa não tá no ponto ainda, que vai no forno. Ah, esse aqui tá bom. Aqui, ó. Esse aqui tá ótimo. E o aroma da cachaça, ele vai subindo. Então isso significa que o álcool já tá evaporando. Então não tem problema comer, tá? Tá gostoso, tá uma delícia. O queijinho, a mussarela, já derreteu aqui, ó. Quer que desliga? Quero, quero que desliga. O que eu falo, Sandroquinha? Tá ótimo. Eu vou começar a montar os pratinhos, viu, Sandroca? Deixa eu montar assim. Deixa eu montar aqui. Ah, eu quero montar naquele... Ali? Isso, aquele ali. Tá tudo certinho, né? Tá, obrigada, minha amiga. Deixa eu montar, deixa eu pôr isso aqui pra você. Aqui, ó. Calabresa. Ah, calabresa, né, Sandroca? Pronto. Primeiro a gente vai colocar... Ó, o escondidinho é assim. Chama escondidinho porque a carne fica escondidinha embaixo do purê. Então a gente vai fazer isso aí. Vai colocar primeiro a carninha, que é a nossa calabresa, com aquele gostinho de cachaça. E depois a gente vai cobrir. Acho que tá bom já, Sandroca? Tá, tá. Tá ótimo. Vamos que a gente fique aí pra nossa raspinha de panela depois. Tenho aqui dois, porque a gente tá fazendo duas coberturas, então são dois vazinhos, né, pra gente fazer. Então você vai pôr aqui, ó, primeiro. Essa parte não tem segredo. Os segredos já foram. E aqui, ó, é só montar com toda alegria, amor no seu coração, que faz toda a diferença, viu, gente? Cozinhar com amor e com alegria. O prato fica mais gostoso, as coisas dão mais certo. Mais um aqui, ó, porque são dois. Aí, ó, fartura em nossa mesa. Enquanto isso, vai lá nas redes sociais, tá, gente? Lá no arroba Cozinha Amiga, fala lá dos pratos da sua região. Eu quero saber, porque eu quero fazer aqui também. Olha só. Que isso, Sandroca! Olha que beleza. Mandioquinha? Foi suficientemente. Ah, podemos começar algo da mandioquinha, que já tá aí perto. Isso, mandioquinha. O queijo tá delícia, né? É. Olha aqui, gente. Aquele da mandioquinha, você aqui, ó, já tá pronto com o queijo. Olha como ele fica, puxa. Ó, que beleza. Aí, fala pra criançada, tem queijo, aí todo mundo gosta. Todo mundo quer. Põe aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai usar aquela nossa mussarelazinha pra colocar em cima do... Onde da mandioca. Da mandioca, é. Eu só quero falar em pin, sabia? É? É que a gente fala em pin, lá. Eu cresci falando em pin. Ah, fala em pin. Aí, aí, uma hora eu vou falar em pin, outra hora eu vou falar mandioca, certo? Tá. Aqui, ó, Sandroca. Esse aqui, ó, já pode ir pra mesa, sim, na sua casa, certo? O de mandioquinha. É só você alisar bonitinho, foi pra mesa, que aí todo mundo depois vai descobrir o escondidinho. Esse é um. Agora, a gente vai montar o do aipim ou mandioca. Que a gente vai, da mesma forma, colocou a calabresa. A gente aqui, ó, vai colocando. Depois ele vai derreter mais um pouquinho no forno. A gente vai colocando aqui, ó. Esconder de novo a proteína, né? A carne, a calabresa. Ou o recheio que você quiser, que a gente deu dica de vários recheios, né? Então, você vai colocar o recheio que você quiser. O tradicional, gente, do Nordeste, é com aipim mesmo, viu? Com a mandioca mesmo. As outras variações, é que o brasileiro é muito criativo, né? Então, se fica gostoso, a gente bota no cardápio, né? Aqui, ó. Bonito, maravilhoso. Aquele queijinho que eu falei, aquela mussarela. Agora é a hora. Pode colocar queijo parmesão também, queijo coalho. Ó. Aí você vai colocar aqui e vai no forno. Então, são duas formas de fazer. Outra coisa, viu, gente? Você pode fazer também o de aipim, igual como você fez o de mandioquinha, e trocar, e fazendo purês diferentes em sua casa. Até pro dia a dia, pra comer com aquele peitinho de frango, sabe? Em casa, você faz assim também, que já fica uma coisa diferente. Espalha bem, ó. Esse queijinho, quando gratinar, vai ficar que nem aquele da mesa, que vocês viram quando eu tirei mais cedo, lembra? Vai ficar daquele jeito. Vai ficar dourado, borbulhante. Então, como eu falei, este aqui de mandioquinha já está pronto, e o de mandioca vai para o forno agora. Então, vamos lá pro forno, que a gente vai colocar... Menino, antes de eu colocar esse no forno aqui, eu tenho que tirar outro. Vem a ver aqui. O negócio tá bonito. Eu fiz antes um especial aqui, ó. Que beleza. Eu vou colocar esse aqui, e daqui a pouco eu já venho botar esse de mandioca no forno, certo? Botar ele aqui. Porque é uma opção também, tá? Você pode fazer tanto ele grandão, quanto ele assim, pequenininho, do potinho. Vou pegar aqui com essa luvinha. Porque tá quente, o negócio tá borbulhante, viu, Sandra? Tá quente. Esse aqui, ó, é o de mandioquinha. Por que eu coloquei no forno? Se eu falei que já estava pronto. Porque eu fiz, você pode fazer na sua casa com antecedência, e daí depois você colocar no forno quando seus convidados chegarem. Aí você não tem aquele trabalho, você fica de boa em casa, tranquilona, e depois é só a hora mesmo de você servir o pessoal. Bom, seguinte. Eu não sei qual que minha convidada vai escolher, então, eu vou colocar o de mandioca pra ela. Aqui, ó, vou colocar o de mandioca para minha convidada, porque tá super douradinho. Se ela quiser, depois a gente troca, porque eu adoro ficar trocando aqui os pratos, né? Vou colocar um pra mim também, que eu já cozinhei muito, tô cansada, tô com fome. E agora, falei que eu tinha ganhado um manjericão lindo, que é, foi presente da minha querida Carla. Ah, que amor, você tá linda. Eu gostei muito. Obrigada, eu vi a Carla por ter vindo. Eu que agradeço. E você viu que seu manjericão já fez parte da nossa receita, né? Mas agora você vai sentar aqui, que você é minha convidada hoje, para o nosso almoço especial. Espero que você goste. Não, e tem tudo a ver com você aqui, né? Porque você me falou que tem uma horta maravilhosa em casa, o manjericão veio de lá. É. Então também tem chuchu, eu ganhei chuchu, tangerina, foi uma beleza. Você tá bem, Carla? Tô, graças a Deus. Muito feliz de estar aqui, de conhecer você. A produção, que é ótima. Ah, a produção é maravilhosa mesmo, Raquelzinha. As pessoas são muito, muito boas. É. Então, tô muito emocionada. Tá emocionada? Aham. Tomara que você esteja com fome, então, porque a gente vai se experimentar, né? Ó, tá quente. Vamos experimentar e a gente continua conversando. Agora, a gente pega assim um pouquinho, de baixo, assim, ó, pra cima, pra vir um calabresa e conversa mais um pouquinho. Pra vir queimar bem a língua, né? Aí a gente conversa mais um pouquinho, naquele disfarce, pra poder esfriar um pouquinho, né? E a gente dizer se tá gostoso ou se não tá. E, Carla, me diga uma coisa. E você, na sua casa, você tem aquela horta maravilhosa onde você cultiva um monte de planta, de frutas, né? É, tá bem no comecinho, que a gente mudou agora, tá plantando agora. Sim. Né, mas tá bem... Bem gostoso. Bem gostoso. É, tão variando bastante as coisas, né? E tô desesperada. Eu soube... Tá bom, então não vamos esperar não esfriar, porque ela tá desesperada pra comer, eu também tô. Então vamos... Não, são meses de vontade. Então aqui, ó. Vamos, um, dois, três e... Tá quente demais? Tá bom? Tá? Delicioso. É. Ai, que bom. Não, é importante ela dizer, porque ela cozinha muito, gente. Eu soube que esta pessoa faz um doce de chuchu que Tamires... Um beijo Tamires, a filhona linda dela... Não sei pra onde é, mas... Falou que o doce de chuchu é pra onde você quiser, vai ali naquela ali, ó. Dá um beijo pra Tamires. Beijo Tamires, beijo Bruno, que é o filho mais novo. Que é o filho mais novo. Diz que você faz um doce de chuchu maravilhoso, chuchu da terra, da horta. Isso. Eu procuro reaproveitar, não estragar. Não estragar nada. Olha aí, gente. Isso é muito importante. Então eu busco receitas mais antigas, que hoje em dia ninguém faz. E esse chuchu lindo é do Rio de Janeiro, né? É. Carioca. Carioca. Mas falem sobre que não vai desprezirar nada. Entendeu? Então eu procuro usar as receitas que geralmente as pessoas não fazem mais. Doce, com tacho, açúcar, demora. Ih, aquela coisa da paciência, né? Isso. E aproveitar tudo da fruta. Então, Carla, mas eu quero chamar aquele docinho que tá ali, que é Tamires. Vem cá, Tamires. Eu quero só te dar um beijo. Porque você... Ela é uma fofa, gente. Ela, Tamires, é a filha de Carla. Hum... Obrigada por ter vindo. E olha, vocês aí em casa querem vir, como a Carla, como a Tamires, é só ir nas redes sociais. E se inscreva lá, arroba Cozinha Amiga. Fala assim, eu quero ir no dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E você pode vir, que vai ser uma delícia, né, Carlinha? A gente vai aqui se divertir. Um beijo pra todos vocês. Eu vou ficar aqui com as minhas companhias maravilhosas, especiais, pra comer esse escondidinho. Vamos? Bora. Então vamos comer. Cadê o meu? Cadê o meu? Este é o seu. Vou pegar um pratinho pra você, peraí. Pode, 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 pode. Tchau. 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 Tchau.